Vitória Trajes Finos, ela deseja a vocês 2023 com muitas festas, não é mesmo? Vamos só celebrar, né gente? Só agradecer e celebrar. E glamurosa, né? Porque aqui tem uma variedade de vestidos de festa maravilhosos, né? Lindos, um mais lindo que o outro. O que se precisar, tem muita formatura ainda em janeiro, fevereiro, margem. Então venham, né? Não deixe pra última hora que tem uma sorte de vestido bonito aí. E é bacana porque você gosta de um vermelho, por exemplo, tem vários tons de vermelho. Você quer no rosa, tem vários tons de rosa. Então com certeza você vai achar aí uma cor muito legal, que combine com a sua pele, com o seu corpo. Tem biotipo que gosta de sequinha, tem gente que já gosta mais, eu falo que parece bolo, né? Que é lindo, de deputante, assim. Eu acho que é bonito. Tem também os alfaiataria, com pedraria, saia fluida. Pra todos os gostos, né? Isso que é legal. E também tem pros homens. E isso, trabalhamos com terno preto slim, né? Nossa alocação tá 200 reais. Vai o blazer, calça, camisa, gravata. Prático, homem é rápido e vai bonito. Vai lindo, né? Como é prático o homem, né? Tudo fácil, né? Ela põe lá e acabou, né? Faz só a barbinha, põe o cabelo. Mulher tem que escolher roupa, estilo de roupa, maquiagem, cílios. Mas faz parte. Mas vale a pena. Vale. Não é? Então, lindas. Então, é o que a gente deseja pra vocês, em 2023, muitas festas, muitas comemorações aí, que venha um ano que a gente... Abençoado, que a gente arrase, né? Exatamente, que a gente arrase e consiga aí sobreviver. Com certeza. Vamos deixar o endereço. Aqui fica na Ró Riachuelo, 998, entre a governadora Benjamim, bem no centro. Telefone pra contato. 3402-1119. Garanta o seu vestido aqui, na Vitória, traje assim, feliz ano novo. Feliz ano novo e novo pra todos aí, com vocês. Com certeza. Com certeza.